Fala meus povos e minhas povas, aqui quem vos fala é o humorista Tiago Dias E no vídeo de hoje nós vamos ter as melhores piadas sobre corno Parte 5, meu amigo, pense num povo pra gostar de piada de corno, são vocês E eu adoro gravar, né? Dito tudo isso, vamos embora pro vídeo O sujeito decepcionado se lamenta com os amigos Vocês não vão acreditar, minha mulher agora tá cobrando pra fazer sexo comigo, outro dia ela me cobrou 100 reais Ao ouvir esse lamento um dos amigos comentou Homem, você ainda tá reclamando? Pra nós ela tá cobrando 200 O sujeito era muito hipocondríaco, é aquele tipo de gente que acha que tem todo tipo de doença Mas ela era tão hipocondríaco que em uma das incontáveis consultas do médico foi logo perguntando com extrema preocupação Doutor, eu acho que o doutor é doente Que novidade, hein? Retruca o médico, o que foi dessa vez? Bem, é que eu descobri que há mais ou menos 2 anos minha mulher tá me traindo Ei, eu acho que você deveria procurar um advogado, um consultor matrimonial e não um médico Calma doutor, deixa eu terminar É que ela me trai há 2 anos e até hoje não nasceu um chifre Será que isso é problema de cálcio, doutor? Chegando de viagem, um senhor muito elegante toma um táxi no aeroporto e pede ao motorista pra levá-lo em casa No caminho vê uma senhora com vestido bem decotado entrando numa boate O senhor começa a reparar na mulher e a reconhece Então ele pede ao taxista que retorne à porta da boate Tira do bolso um maço de notas e diz a ele Aqui estão 2 mil reais, são seus se você tirar de dentro desse clube das mulheres Aquela vestida de vermelho que acaba de entrar, mas vai atirando cobrindo de pancada sem pena Porque aquela desgraçada é minha esposa O taxista andava meio duro, aceita de cara e entra na boate 5 minutos depois ele sai arrastando uma mulher pelos cabelos O senhor no táxi vê a cena e percebe horrorizado que a mulher está vestida de verde E sai correndo pra alertar o taxista do erro Pare, essa não é minha mulher não O vestido dela aí é verde O senhor é daltônico, é? E o taxista retruca Fique tranquilo meu amigo, essa aqui é a minha Já já eu volto pra pegar a sua Dois amigos inseparáveis tinham como rotina um happy hour semanal num bar Naquele dia durante o encontro um deles percebeu que o outro estava meio estranho Aconteceu alguma coisa rapaz, você tá tão distante É, aconteceu uma coisa meio constrangedora, eu não sei nem se eu quero falar sobre isso Desabafe homem, pode falar Sabe o que é? A minha mulher fugiu ontem com outro homem É mesmo rapaz, com quem? Com meu melhor amigo Nessa hora o cara que estava fazendo as perguntas irritou-se Poxa cara, eu te conheço desde menino, sempre contamos um com o outro pra tudo Seu melhor amigo sou eu E o outro abriu um sorriso e disse Ah, você era, até ontem Um cara foi até um acartomante, ela olhou atentamente pra bola de cristal e falou Eu vejo que você tem dois filhos E ele respondeu A senhora tá enganada, eu tenho quatro filhos Isso é o que o senhor pensa Um cara vai ao tribunal acusado de dar fim a sua esposa E o juiz inicia o interrogatório Senhor João Francisco da Silva O que o senhor tem a dizer em sua defesa? Bem meritíssimo, eu voltei pra casa um pouco mais cedo E encontrei minha mulher na cama Com meu melhor amigo Isso foi demais pra mim Eu tive que fazer alguma coisa Bem, isso é tudo, eu não tenho mais nada a dizer Mas espere, não há nada sobre o seu amigo aqui no processo verbal O senhor poderia nos dizer o que aconteceu com ele? Bem meritíssimo Eu sempre gostei muito dele Eu acho que ele não teve culpa não O máximo que consegui fazer foi deixá-lo uma semana preso na coleira Sem comer ração Mas depois eu fiquei com pena dele Os pombinhos estavam dormindo tranquilamente Quando por volta das três da manhã escutaram ruídos estranhos Foge, foge Deve ser meu marido O cara levanta da cama peladão e rapidamente pula pela janela Depois de cair em cima de um arbusto ele volta irritado Desgraçada, seu marido sou eu Ah é, né? E por que foi que você pulou a janela? O marido virou-se pra mulher e disse Meu bem, vamos colocar notas de cinco reais no cofre toda vez que nós fizermos amor E a mulher concordou Quando chega no fim do ano ele disse Vamos ver quanto é que nós já temos? Ao abrir o cofre ele ficou surpreso e perguntou Por que é que aqui dentro tem notas de dez reais e de cinquenta? E ela respondeu Você pensa que todo mundo é pão duro que nem você? Sábado como de hábito o cara levantou cedo Colocou os agasalhos silenciosamente Tomou café e deu até um passeio com o cachorro Em seguida foi até a garagem Engatou o barco de pesca no 4x4 De repente começou a chover terrivelmente Havia até pedra de gelo misturado com a chuva Ventos a mais de 80 km por hora Ele ligou o rádio e ouviu que o tempo seria chuvoso durante todo aquele dia Voltou imediatamente pra casa Silenciosamente tirou a roupa e deslizou-se rapidamente pra debaixo dos cobertores Afagou as costas da sua mulher suavemente e sussurrou O tempo lá fora está terrível E ela ainda meio adormecida respondeu Você acredita que o idiota do meu marido foi pescar com esse tempo? Mais uma vez aquela típica cena O marido chega em casa e pega a mulher com o outro na cama Mais do que depressa ele se organiza pra dar fim ao Ricardão Quando a esposa interrompe Pare, pare, não faça isso, por favor E o marido furioso grita Me dê uma única razão pra não acabar com esse sujeito Esse sujeito é o pai dos seus filhos O cara está sozinho em casa assistindo futebol, tomando sorvete Quando de repente toca o telefone Alô, o senhor marido da Helena? Sim, sou eu mesmo, por quê? Olha, eu tenho uma notícia muito desagradável pra lhe dar Ela estava no banco de passageiro de uma Ferrari conversível que capotou três vezes na avenida central Meu Deus, ela morreu? Não, o motorista sim morreu Mas a sua esposa foi jogada pra fora da Ferrari Caiu em cima de um arbusto E escapou ilesa Ufa, que alívio Então eu não tenho razão pra me preocupar, né? Tem sim Você não imagina o que ficou preso na boca dela O marido olha na carteira da mulher e vê mil reais Juleca, onde foi que você conseguiu todo esse dinheiro? Foi na raspadinha, foi? Não, querido, foi na cabeludinha mesmo Desconfiado de traição, o marido chega em casa mais cedo Ouvindo os passos do corno, a mulher rapidamente esconde o ricardão no armário Quando entra, o marido olha pra todos os lados e vê um amontoado de pentelho preso entre as portas O que é aquilo? Perguntou ele nervoso É o gato, meu amor, ele está dormindo dentro do armário, deixa ele, tadinho O gato? E o marido todo desconfiado Vamos ver Então ele vai até o armário e puxa um pelo Então o gato grita Miau Que judiação, querido Mas ele continua Puxa outro pelo e o gato Miau Então ele puxa dois pelos Miau Agora ele puxa vários pelos juntos e o gato Já falei miau, caramba Num julgamento, o juiz pergunta pro réu Como o senhor matou a sua esposa? Achifradas, Mertíssimo Absorvido Legítima defesa Um marinheiro passou um ano navegando e quando volta encontra sua esposa Com um filho japonês no colo Irritado por nem ele nem a esposa serem japoneses O marinheiro pergunta a esposa o que havia acontecido E ela calmamente lhe explicou Ele nasceu branquinho e sem os olhos puxados Mas como eu não tinha leite Uma ama de leite japonesa se ofereceu pra amamentá-lo Eu aceitei e ele ficou assim Como o marinheiro não entendia nada de crianças Resolveu perguntar a sua mãe Se era realmente possível acontecer uma coisa dessas A velha depois de escutar tudo respondeu indignada É claro que é possível, meu filho Quando você nasceu aconteceu a mesma coisa Eu não tinha leite E coloquei você pra mamar numa vaca E é por isso que você tá tão chifrudo desse jeito O sujeito está no motel com o amante curtindo a pernoite Quando ela resolve interromper o silêncio Ricardo, por que você não corta essa barba? Se dependesse de mim, meu amor, eu tirava Você sabia que minha mulher seria capaz de me matar Se eu aparecesse em casa sem barba? Ora, querido Faça isso por mim, por favor O sujeito continua dizendo que não dá Até que não resiste as súplicas da amante E resolve atender o pedido Depois do trabalho, ele passa no barbeiro E em seguida vai um jantar de negócios E quando chega em casa, a esposa tá dormindo Assim que ele se deita, sente a mão da esposa afagando o seu rosto E a sua voz sonolenta Carlão, você ainda está aqui? Vai embora Meu marido já está pra chegar O marido chega mais cedo do trabalho e surpreende-se com a mulher E o seu melhor amigo em pleno ato sexual Na sua própria cama Cláudia, minha esposa querida Como é que você pode fazer isso comigo? Eu que durante todos esses anos Sempre fui um marido fiel Te amei como ninguém Dediquei toda minha vida a te fazer feliz E você, Gustavo A quem eu considerava como um irmão A quem sempre amparei nos momentos difíceis Eu sempre te admirei Você era um exemplo de... Ei, vocês querem parar de fazer essas coisas aí Prestar atenção no que eu tô falando? Conversa entre vizinhas Antônia, você tá doente? Eu pergunto isso porque eu vi sair um médico da sua casa hoje de manhã Agora foi o que deu Ontem de manhã eu vi sair um coronel da sua casa E nem por isso nós estamos em guerra O camarada chega de viagem um dia mais cedo E encontra a mulher na cama com o amante Corre daqui e veste dali E o marido encontra uma oportunidade De usar todos os palavrões que havia aprendido Assim que os pelados se recompõem A mulher em prantos pede ao marido Por favor, Armando Vamos resolver esse problema sem o uso da violência Ah é? E eu posso saber como? Eu tenho uma ideia Intervenha o amante Podemos disputá-la em um jogo de sinuca Quem perder mais rodadas Depois de duas horas de jogo Sai da vida dela definitivamente Eu topo Disse o marido Mas tem uma condição Qual? Vamos jogar apostando dinheiro Pra ficar um pouco mais emocionante Era uma vez um criador de porcos Que estava muito tempo nesse ramo Que nem precisava mais de balança Pra pesar os bichos Ele simplesmente colocava os porcos Em cima da barriga E já sabia o peso E com o tempo A sua mulher também passou a dominar A técnica de pesar com a barriga Certo dia depois de ter pesado Muitos porcos desse jeito Ele estava cansado E pedia ao seu filho Ô Ferisvaldo Vá chamar a sua mãe pra me ajudar, vá O menino saiu correndo E logo voltou sem a mãe Ué menino, cadê sua mãe? Ela não vem pesar os porcos não? Ah pai, eu não sei Ela estava tão ocupada Pesando o vizinho O marido e a mulher Conversam na cama Antes de dormir Até que a mulher curiosa Pergunta ao marido Se eu morresse Você casava com outra? É claro que não Não, por que não? Você não gosta de estar casado não? Claro que eu gosto Então por que você não casava de novo? Ah bem, eu casava Casava? A mulher fala com um olhar triste Então? E dormiria com ela na nossa cama? E onde é que você quer que a gente fosse dormir? E substituiria as minhas fotografias por fotografias dela? É natural que sim E ela ia usar o meu carro? Não, ela nem sabe dirigir Uma mulher chegou inesperadamente em casa E encontrou seu marido na cama Com outra mulher Louca de raiva Ela pegou ele e levou pra dentro da garagem Chegando lá Aprendeu o negócio dele Dentro de uma moça Em cima da bancada Apertou até ficar bem preso E retirou a alavanca da moça Foi no armário de ferramentas Retirou um serrote E colocou em cima da bancada O marido gritou desesperado Querida, você não vai cortar ele não, né? Nisso a mulher retrucou Não, quem vai cortar é você Eu vou botar fogo na garagem Uma linda mulher vai ao psiquiatra Porque está tendo graves problemas em sua vida sexual Olha doutor, por mim eu nem viria Mas meu marido não está feliz E diz que eu preciso de ajuda O médico faz uma série de perguntas Sobre a performance da mulher E ele fica muito intrigado Porque aparentemente Ela parece ser uma mulher Muito bem resolvida Já sem muitas perguntas a fazer O psiquiatra finalmente indaga Você costuma olhar Pro rosto do seu marido Quando está fazendo sexo? Bem, é sim Uma vez eu vi E como ele estava? Muito zangado Nesse momento O psiquiatra sentiu Que estava realmente conseguindo algo E disse Acho que estamos tocando Num ponto muito interessante Vamos mais a fundo Você disse que só viu O rosto do seu marido Uma vez Enquanto fazia sexo Isso me pareceu inusitado Como foi que isso aconteceu? Ah, ele estava nos espiando Pela janela O camareiro de um hotel Cinco estrelas no Rio Pergunta ao homem Que acabou de se hospedar Com uma linda mulher De vinte e quatro anos O senhor deseja alguma coisa? Não, obrigado Diz o homem gentilmente E a sua esposa? Não vai querer nada? Ah, bem lembrado Respondeu o hóspede Me entrega um cartão postal Por favor Era uma tarde quente E a Betty estava gozando Do único prazer isento de taxas Fazer amor Escutou um barulho Na porta da frente Deixou o amante na cama Enfiou uma roupa E correu pra andar de baixo Vendo o marido Que entrava Perguntou Carlos Você não deveria estar no trabalho? Ouvindo isso O amante se fechou No armário Desconfiado Carlos começou a subir a escada E a Betty continuou bem alto Pra que o amante ouvisse Benzinho Essas traças Estão me deixando louca Eu liguei pra prefeitura E eles mandaram Um homem do controle De insetos Ainda mais desconfiado Carlos sobe as escadas Entra no quarto Abre o armário E vê um homem nu No meio dos vestidos da Betty Quem é você? Perguntou o corno velho Eu sou agente Do controle de insetos Ao seu dispor Gaguejou o amante E o que você está fazendo? Pelado Dentro do armário Pelado? Meu Deus do céu Essas traças Estão impossíveis Eita menino Eu voltei Simplesmente Pra pedir pra você Clicar no gostei Assistir o vídeo inteiro Quando chegou aqui Se esqueceu né Tá aqui do lado Tem um botãozinho Você clica nesse botão Você vai estar nos ajudando Se não é inscrito ainda no canal Aqui do lado Tem um botão Com o nome escrito assim Inscreva-se Clica nesse botão Que você vai fazer parte Dessa família linda E maravilhosa Que são os meus inscritos Deixa aqui nos comentários De qual é a cidade Que você está assistindo Nossos vídeos Que eu vou dar um coraçãozinho Pra você tá Galera Me segue no Instagram Você que gosta de piada Que gosta de humor Lá sempre tem piadas inéditas Que eu não posto aqui no Youtube Lá no meu Instagram Eu sempre posto Então é o link É o primeiro que tem aqui na descrição É o meu Instagram Se você não quer clicar no link Vai lá e procura assim Humorista Thiago Dias Pronto Você vai me encontrar lá Lá tem piadas inéditas Tem lives Tem interatividade Você pode bater um papo comigo Mandar mensagem pra mim E eu lhe responder Diga aí Que coisa boa não Muito obrigado Pra você que não conhece o canal aqui Nós temos vídeo terça Sexta E agora nos domingos Nós também temos Vídeos muito bons Um grande abraço Um forte beijo A todos vocês Me despeço Deixando vídeos aqui Clica em um desses vídeos Vai lá assistir Até o próximo vídeo Fui! Fui!